Boa noite, bom dia para algumas pessoas que estão do outro lado do mundo, né? E olha, tem coisa interessante. Não é porque tá... Ah tá, meus barulhinhos, peraí, eu gosto dos meus barulhinhos. Tem coisa interessante, rápida, que eu vou mostrar. Os links estão todos, estão todos aí nas descrições, todos os links, tá? Cinedrol, lógico, tá tudo aí nas descrições para vocês, para você poder comprar com o seu desconto de 20% a 30%, perdão, de 10% a 20% aqui, tá? Nosso site de coleções de todos os equipamentos que a gente tem e entrou a câmera nova. Tem uma câmera nova aí, essa câmera aqui, gente, pelo que eu vi, ela abrange bem a filmagem. É a prova d'água porque ela é para ser colocada de forma externa. E é o mesmo estilo que a gente usa, né, no aplicativo. Como agora, ó, o que é que eu tô de olho? Na frente e lá de casa, ó. Isso aqui é a frente e lá de casa, tá? Então eu tô de olho o tempo todo na frente e lá de casa. E lá no fundo também, que tem aquela câmera ali atrás, que também é das mesmas câmeras, né? Mas essa aqui é a mais antiga, essa é a mais nova. E essa câmera aí também, que é muito boa, tá? Tem essa aqui é para dentro de casa. Deus me livre de deparar com uma coisa dessa. E essa daqui que é para fora de casa. E hoje nós vamos usar esses pezinhos aqui, tá? Eu vou usar o de um quilo e o de dois quilos. Talvez o de três também, certo? Vou dar boa noite já aí para vocês. Também quero muito lembrar vocês que nós estamos naquela campanha que é o que? Seja Membro do Canal. Aqui, ó, nesse linkzinho aqui, vocês conseguem encontrar as informações de como é que faz para ser membro do canal. Tá nas descrições também, tá? Agora vamos para uma coisa muito legal que a Xupi me mandou. Primeira coisa, ofertas em beleza. Você pode clicar no link, além de ajudar o canal Saúde ao Ar Livre, da forma que vocês costumam já ajudar. Olha quanta coisa de beleza para os nossos cabelos, para a nossa pele, para o nosso rosto. Tudo com alguns descontos legais, com um cupom para você poder usar. E como você usa o link Saúde ao Ar Livre, você tem uma conexão direta com a gente, né? Claro. E você tem os cupons internos que são liberados. Então aqui nós temos três links. O beleza, né? A ofertas em beleza. Nós temos também ofertas para calçados. Minha mãe já comprou um... Gente, eu cheguei a ver essa sandália aqui, é R$200, R$230. É uma sandália... Gente, essa sandália você usa. Você fica com R$90 e você compra com R$10 anos de idade. Não, vamos colocar. Com R$18 anos de idade, vai até R$98 anos de idade. Ela dura muito, essa sandália. E tem também casa, construção. Então, se você quiser, algumas coisinhas na Shopee com desconto legal para você poder fazer a sua compra. Está aí na descrição o link. E por último, não menos importante, moda e beleza, né? Cuequinhas, camisetas. Mulher sabe comprar muita roupa para o marido. Olha aí, ó. Mulherada, vários descontos para vocês. Roupas legais. Minha mãe já comprou... Essas camisetinhas aqui, ó. Se eu não me engano, a gente comprou na Shopee. Não, não foi. Só foi em outro lugar. Mentira. Foi lá no braço. Foi lá no braço. E, gente, e só para finalizar, terapijogo, tá? Hoje eu já joguei um joguinho de terror, gente. Esse eu gritei. Esse eu gritei mesmo. Porque, olha, esse aqui dá susto mesmo. Então, eu vou falar. Quem tiver medo de tomar susto, não assiste esse jogo. Mas é gostoso. Tchau, gente!